Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Ananda! E esse vídeo é um vídeo muito, 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 mas muito legal! Pois nesse vídeo eu vou comprar mais um unicórnio! Ah, eu tô muito feliz! Fiquem ligadinhos até o final do vídeo, pra não perder nada, hein? E já se inscreva, pois eu quero muito que você não perca nenhuma abertura aqui no canal! Vou começar abrindo figurinhas! Vamos ver o que tem aqui! Jogue uma moeda para o seu músico! Ai, que bonitinho! É o robôzinho! De boombox e fone de ouvido! Outra figurinha! Artista independente! Nossa, tem vários instrumentos! Ukulele, bateria e microfone! Você também está feliz, Uni? A Gelo Games também está aqui! Oi, Gelo Games! Vem beber água, Uni! Logo depois nós vamos comprar um irmãozinho pra você! Ou irmãzinha, né? Vamos ver! Eu vou comprar um irmãozinho pra você! Está um dia tão lindo aqui no PKXD! Esse sol, essas nuvens! Ei, olha a água que azulzinha! Olha, Uni! Como ela é bonita! Ela está com o seu tamanho! Mas essa é só um manequim 3D! Nós vamos comprar ela! Você está feliz, Uni? Eu vou guardar você, mas logo, logo estaremos juntas, tá bom? Deixa eu ver os novos pacotes que tem aqui! Chegou o novo pacote de iniciante! Olha que legal! Nossa, esse pacote está recheado! Invasão de unicórnios! Vocês queriam unicórnios? Já vamos pegá-lo! Pacote da Valentina nós já temos! Pacote flamejante! Pra fazer um som quente! Tem o pacote feijão, casa Tê, pacote casa na árvore e todas as armaduras! Nossa, muita coisa! Hoje vamos comprar o pacote unicórnio! Pet unicórnio de doce! Esse pacote é somente o pet exclusivo! Tem também o pacote unicórnio simples com 11 itens inclusos! E o pacote unicórnio completo, com 12 itens inclusos! Deixa eu ver qual eu vou pegar... Os acessórios eu tenho quase todos! Vou ficar somente com o unicórnio! Que fofura! Ela vem uma bolinha! Agora nós vamos começar a evolução dela! E vem pulando que nem pipoca! Que gracinha! Ela solta bastante estrelas e arco-íris! Igualzinho a Uni! Eu vou pegar ela no colo! Assim ela solta ainda mais arco-íris com estrelas! Prontinho! Pode beber pela primeira vez a sua água! Maravilhosa! Essa bolinha é demais! Parece que ela quer ficar no meu colo! Vou escolher um nome pra você! Deixa eu ver... Você é bem colorida! Como a Uni! Mas suas cores são mais suaves! Ahm... Como de... Algodão doce! Deixa eu ver se pode colocar esse nome! Algodão... Doce! Ah... Infelizmente não pode! Deixa eu ver outro nome que combina com você! Ah! Já sei! Você vai se chamar... Rainbow! Isso mesmo! Rainbow! Que quer dizer... Arco-íris! Você está fazendo a festa no seu primeiro banho, né Rainbow? Maravilhosa! Maravilhosa! Vamos correr, pular e brincar por aí! No PK-XD! Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de brincar, no PK-XD! Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de brincar, no PK-XD! Amiguinhos, agora eu vou pra evolução da Rainbow! Vou fazer vários exercícios, atividades e dar tudo o que ela precisa e logo logo eu já volto com ela maior! Agora sim! Vamos para a primeira evolução da Rainbow! Esse é um momento mágico! Assim ela já está toda colorida! Imagine maior! Em 3... 2... 1... 1... verf... 2... 7... 8... 1... Olha só essas orelhas! E esse chifre! É só ela que tem! E esse rabinho? Meu pai! Que coisa mais linda! Eu estou apaixonada por ela! 1 2... Eu amei a sua cor, Rainbow! 1... Eu nem acredito que eu já tenho mais um unicórnio! É muita felicidade! Uhul! Quantas estrelinhas você salta, hein? Não tem como não observar essa lua que está bem aqui atrás de nós! Olha que linda! Eu e a Rainbow vamos fazer várias atividades e espalhar muitas estrelinhas aqui no PKXD! E logo, logo, nós voltamos para a segunda e última evolução da Rainbow! Até logo! Pronto! Já estamos de volta para a segunda e última evolução da Rainbow! Em 3, 2, 1... Já! Uau! Que bonitinha! Vê se esse chifre não parece um cone colorido! Maravilhosa! Uma fofura! E suas cores realçaram ainda mais! Olha como estão mais fortes! Que fofura! Vem no meu colo, Rainbow! Como está grande! O que acharam dela, amiguinhos? Vai lá no Instagram da Tia Nanda e me diz! Qual das duas unicórneas vocês gostaram mais? A Uni ou a Rainbow? Aguardo vocês por lá! Estou apaixonada! Estou apaixonada! Estou apaixonada por você, Rainbow! Dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de brincar, no PK-XD! Uhul! Quantas estrelinhas! Eu amo tudo isso! É muito fantástico! E olha esse rabo de pompom! De costa parece uma raposa! É verdadeiramente um arco-íris! A minha Rainbow! Até na água você solta muitas estrelinhas, né Rainbow? Uhul! Não dá mais vontade de parar de correr! É muito bom brincar com você, Rainbow! Você é muito linda! Então foi isso, amiguinhos! Esse foi o vídeo de hoje! Espero que todos tenham gostado! Muito obrigada pela sua companhia! Deixe o seu like! E se inscreva aqui no canal! Um coração pra todos! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!